Uma diversidade de cores para todos os gostos e estilos, e é só jogar em sites de busca a frase como pintar o cabelo sozinho, que aparecem vários links e vídeos te prometendo o resultado de salão em casa. Foi assim que a autônoma Ingrid Rodrigues pintou o cabelo pela primeira vez aos 17 anos de idade, e depois disso não parou mais. A jovem já teve o cabelo rosa, roxo, azul e agora está no verde. Para Ingrid, cada cor nova nos fios representa uma fase diferente da vida. Eu acho muito prazeroso, porque é aquele negócio, tem gente que pinta, tem gente que se veste diferente, tem gente que tira foto, também gosta de tirar foto, mas assim, o cabelo também é uma forma de expressão, né? Então, é o meu jeito de me expressar também. A fotógrafa Cecília Távora adora mudar a cor do cabelo, e sempre faz isso em casa. Para ela, todas as experiências foram positivas, e mesmo que algumas vezes tenha ficado diferente do que esperava, a jovem entende que ter o cabelo colorido exige paciência e é algo que sempre completou a personalidade que tem. Era muito pra externalizar também a minha personalidade, eu sempre fui muito eclética, então eu sempre gostei muito. E agora, depois de quase cinco anos, eu tô tendo a experiência de ter o cabelo completamente sem nenhuma tintura. Porém, especialistas alertam sobre os riscos da descoloração para o cabelo e também para a pele, como por exemplo, as alergias. Além disso, pintar o cabelo sozinha em casa pode trazer reações contrárias ao desejado, como um tom ou cor diferentes do que vem na embalagem. Para a cabeleireira Rosângela Augusta, estando com a saúde em dia e não sendo alérgico ao produto, pintar por conta própria não é um problema. Eu gosto muito de criatividade, não acho nada demais você fazer em casa um tonalizante, uma cor mais escura. Para colorações mais complexas, eu acho melhor ir procurar um profissional, porque a chance de errar é muito grande. E eu recebo demais, cabelos bem manchados aqui, para consertar. E vai gastar duas vezes, além de estar danificando o cabelo, porque não sabe qual a coloração adequada. Vai no mercado, vê a cor da caixa, acha que vai ficar daquela cor e não fica. Para a dermatologista Tatiana Cruz, é importante saber como anda a saúde do cabelo e do couro cabeludo antes de realizar qualquer procedimento químico. Primeiro, é necessário observar se o couro cabeludo tem alguma feridinha ou alguma patologia, como caspa, psoríase, que vão aumentar a absorção da tinta. Então, o couro cabeludo tem que estar íntegro. As tintas, elas tendem a ressecar o cabelo. Então, quando a gente pinta o cabelo, a gente tem que ter um aumento do número de hidratações desse cabelo. Uma outra regrinha básica é que a gente faça um procedimento por dia. Então, não misturar, por exemplo, o dia da tintura com o alisamento, por exemplo. Uma outra coisa, lembrar que todas as tintas possuem substâncias químicas. Entre elas, o parafenil de amina, que é um dos principais responsáveis pelas alergias com as tintas capilares. Então, a alergia é um dos principais problemas. Deve-se procurar um profissional, um profissional habilitado, para que ele faça o teste da mecha, veja se você vai ter alergia ou não àquela tinta, que ele respeite o tempo de ação da tinta, para que não passe do tempo necessário, que ele proteja bem o couro cabeludo e que ele seja um profissional habilitado.